Olá, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu tô aqui com uma resenha de um produtinho que eu estava querendo muito testar, ansiosa Como vocês podem ver no título do vídeo, né? É... meu liso Então, amores, o que ele promete, né? Que fala... Para cabelo liso, super chapado e sem frizz Diz que tem amido de milho, proteína de trigo e mix de aminoácidos É... amido de milho capilar, máscara de maionese capilar Então... eu estava muito empolgada, parece ser maravilhosa Gente, o cheiro é muito bom Sério, tem cheiro de perfume, não sei Muito bom, muito, muito bom mesmo É super consistente, tá vendo? Parece uma maionese mesmo Olha Então, vocês verem a consistência, eu tô apertando, descendo tudo junto Ele parece ser muito bom, esse produto E eu quero testar ele realmente, gente Para ver se vai funcionar, se vai dar brilho no meu cabelo Se vai ficar bem lisinho Então... Se você também quer saber junto comigo a finalização desse produto Continue assistindo o vídeo E não esqueça, meus amores Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu super like E não se esqueça de ativar o sininho das notificações Para você saber toda vez que eu postar vídeo novo Aparecer aí no seu celular Tá bom? Então... Vem comigo Música Música Amores, voltei Tô agora, ó Só penteando meu cabelo Deixei os de 20 minutos, tá bom? Acho que até passou um pouquinho Porque eu me perdi no tempo E agora eu tô aqui penteando meu cabelo Gente, mais uma vez Me desculpem porque Tem uma musiquinha aqui tocando no fundo E não tem como eu esperar para gravar outra hora, né? Porque eu fiz a hidratação Então eu tenho que finalizar agora para mostrar para vocês Então vai ficar com essa musiquinha no fundo, tá bom? E me desculpem Mas vamos lá, ignorem Pronto, amores Eu pintei meu cabelo Cara, já tô sentindo assim Ele muito leve Muito gostoso E eu ainda nem finalizei com a chapinha com o secador, hein? Tô adorando já E, gente, eu não canso de falar Que produto cheiroso, cara Muito, 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 muito Muito cheiroso Um cheiro incrível Amores, eu mudei de ângulo Porque eu saí de frente da janela E fechei a janela Para ver se abafa um pouco o som, tá bom? Então vamos continuar Eu vou passar, ó Esse cicatriz renova Que é um levin Tá vendo? Com proteção térmica Excelente Amo, amo, amo Passar isso aqui Tanto que já não tem mais nada Vou tentar tirar alguma coisa daqui E aí depois eu vou Secar o cabelo Tá bom? Vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa daqui E aí E aí E aí Música Amores, voltei com esse cabelo Gente, olha como o cabelo Ele tá solto Soltinho, tá vendo? Meu Deus, que cabelo solto é esse? Eu ainda nem passei chapinha Gente, meu Deus do céu Cara, eu tô sentindo eles muito Muito, muito solto, gente E o que ocorreu? Ele até ainda tá um pouco Pouca coisa úmido Aqui na raiz, nas pontas Tá totalmente seco Meu secador deu um probleminha Na tomada dele e eu não consegui terminar De secar, meninas Então esse resultado aqui que vocês já estão vendo É de uma meia secagem com secador Ou seja, ele meio que secou naturalmente Então, gente, olha como tá liso esse cabelo Cara, já amei, 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 amei mesmo Antes mesmo de finalizar Então Mas, calma aí Calma aí, gente Eu vou então agora Olha, por último passo E o mais importante Que é a chapinha Então vamos Fim de metade do cabelo E a outra metadinha ainda tá aqui Porque eu pedi um lanchezinho Chegou pra mim Batata Com chia de beijo E um açaí maravilhoso Tá, então Então eu vou comer E daqui a pouco continua, tá bom? Só um pouquinho Gente, voltei Olha esse cabelo Que isso, meu Deus Gente Vocês não estão entendendo Que cabelo solto É esse Gente, é porque Eu tô filmando Já tá de noite E eu acho que vocês não estão Conseguindo ver exatamente Mas olha Olha o brilho Aqui, ó Do cabelo Amores, eu tô levantando aqui Pra vocês verem melhor Olha Que a luz daqui tá melhor Olha o brilho Desse cabelo Desse cabelo Vamos seguindo ver Pra ver que ele tá soltinho Bem leve Ah, gente Eu adorei 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 Provado Meu cabelo ali Olha Tá super soltinho Tá bom? Vamos lá Então vamos lá Para as considerações Finais Tá? Meu cabelo Eu achei, gente Que tá muito solto Muito solto Tô sentindo ele Muito gostoso Eu achei que ele tá brilhoso Tá? Agora tem uma coisa Um ponto negativo Na embalagem diz Na embalagem não diz Que ele vai ficar solto Mas tem uma coisa que diz Diz que tira o frizz E Isso eu não achei Que tirou muito Meu cabelo ainda tá com Assim No comprimento dele Eu achei que tá super liso Super chapado Ó Não sei se tá dando pra vocês verem Super chapado Mas aqui É porque eu acho que também não tem jeito, né? Gente Nossos primos sempre ficam em pézinho Mas aqui, ó Vê se dá pra vocês verem Olha Aqui ainda ficam os cabelinhos em pé Que eu teria até que passar um óleo Mas como meu cabelo já é oleoso, gente Eu evito o máximo de passar óleo Então não vou passar nada Vou deixar assim Desse jeito mesmo Mas Fora isso, gente Ai Eu amei, 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 gente Pode colocar aí o selinho de aprovação Porque tá super aprovado E Cara Pelo que eu tô vendo Gente Olha a quantidade De creme que eu gostei Quase nada Muito Muita pouca coisa Então Eu tô vendo que ele vai dourar Horrores Eu falei desde o início Ele tem um cheiro Maravilhoso Cheiro de perfume E ele fixou bem No meu cabelo Esse cheiro Então Eu fui até lá embaixo Porque eu pedi o lanche Como eu achei pra vocês E eu fui lá na minha sogra Perguntar se ela também ia querer E ela disse que na hora Que eu entrei na casa dela Ela já sentiu o cheiro Então Gente, não só sou eu É isso, meus amores Parar de falar aqui pra vocês Tá bom? Só acho que A sua online Pedi me patrocinar Né? Mas Tudo bem Então, amores Mais um motivo Não tem ninguém me patrocinando Eu tô falando aqui O que eu tô achando Realmente pra vocês Tá? E Testa aí Se você Se você tiver testado Volta aqui nesse vídeo E bota aqui nos comentários Pra mim, tá bom? Pra dizer o que você achou E como ficou no seu cabelo Tá? É Minha sogra Minha avó Que tá aqui Adorou o resultado No meu cabelo Depois eu vou passar Na minha sogra E na minha mãe também Tá? O calor da minha mãe Ele é mais enroladinho Então De repente Eu faço Vou fazer o cabelo dela E postar o resultado Nos stories No Instagram Então, meus amores Se você ainda não me segue No Instagram Tá bom? É esse daqui Que tá aqui Não se esqueça Tá bom? Vai lá Segue pra você ficar Por dentro de tudo Que eu falar com vocês Que eu mostrar pra vocês Eu tô em tempo integral Por lá Tá bom? Então É isso, amores Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo No coração de vocês E até a próxima Tchau